Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como um animal que sabe da floresta Redescobrir o sal que está na própria pele Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o gosto e o sabor da festa Vai, bicho homem, fruto da semente Renascer da própria força, própria luz e fé Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós Somos a semente, a tua mente e voz Não tema, meu menino, o povo Tudo principia na própria pessoa Vai como a criança e não queime o tempo O amor se fazer é tão prazer Que é como fosse, foi Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos